Tantas pessoas paradas na esquina, assistindo as cenas Pele morena, vendendo jornais, vendendo muito mais o que queria vender Vozes à doa, ecos na esquina, na rua do acena Pele morena, vendendo jornais, precisando de mais Ferrer, nos mortais, o que nos devem, queremos em dobro, queremos em bola É, o que nos devem, queremos em dobro, queremos agora Se te disseram pra não virar a mesa, se te disseram que o ataque é a pior defesa Se te imploraram pra esperar a sobremesa Ouça o que eu digo, não ouça ninguém Ouça o que eu digo, não ouça ninguém Ouça o que eu digo, não ouça ninguém Ouça o que eu digo, não Tantas pessoas paradas na esquina, fingindo pena Criança pequena, cheirando cola, beijando a sola, dos sapatos E o que nos devem, queremos em dobro, queremos em bola Se te disseram pra não virar a mesa, se te disseram que o ataque é a pior defesa Se te disseram pra esperar a sobremesa Ouça o que eu digo, não ouça ninguém Ouça o que eu digo, não ouça ninguém Ouça o que eu digo, não ouça ninguém Ouça o que eu digo, não Se te disseram pra não virar a mesa Se te disseram que o ataque é a pior defesa Ouça o que eu digo, não ouça ninguém Ouça o que eu digo, não ouça Não ouça Ninguém Quando é que você deu o tapa no cabelo? Quando? Faz dois meses, mais ou menos Tava no sul lá, não sei nada pra fazer Não sei de qual tá o cabelo Um tapão no cabelo Perguntas aos engenheiros a partir de agora, garota, fala Como que surgiu esse nome, Engenheiros Opaí A gente podia estabelecer assim Um critério normativo Que poderia reger as normas de conduta Da participação dos engenheiros a ver Que deve ser uma... Cinco, quinta vez ou sexta vez Eu acho que é, né E essas perguntas, elas são ditas Tudo bem, você respondeu A gente começou na Escola de Arquitetura E é uma gira que a gente inventou Carinho nosso, dos nossos colegas engenheiros Perguntas, fala garoto Seguinte, eu queria saber se vocês vão trabalhar mais alguma coisa do GLM Agora que vocês vão lançar o Filme de Guerra, Canções de Amor Trabalhar, pode crer Esse disco, Filme de Guerra, Canções de Amor É um disco ao vivo Mas a gente deixou o GLM fora dele Exatamente pra continuar tocando as músicas A gente vai continuar tocando Esse negócio de música de trabalho, trabalhar Não tem muito a ver A gente vai lançando e vai tocando As que a gente tá afim A gente tem tocado muita música antiga agora também Fala garota Se ele é casado E se as fãs têm... E se as fãs têm chance com ele Se as fãs têm chance com ele Se as fãs têm chance de quê? De fazer perguntas? Eu sou casado Sou casado Sou um senhor Vou fazer 30 anos no fim do ano E a segunda parte da pergunta Se as fãs têm chance De jogar ovos, tem De fazer perguntas, também tem De vaiar, de aplaudir Deixa eu ver aqui O que tem aqui? Tem um significado que você saiba qual é? Ou foi só um estetismo, assim Um detalhe estético? Esse aqui foi um presente Que foi dado Pelo fã clube dos engenheiros do Havaí De Tóquio Na nossa recente excursão pelo Japão Ok, mas o que dizer aqui? Engenheiros do Havaí O que que tá escrito aqui? Como é que é? O que que tá escrito aqui? Qual é o significado? Aí nós temos que fazer uma palestra Sobre a filosofia oriental Bom Deixa eu saber aqui Quantas baquetas Você acha que você já teve? Quantos pares de baquetas Você acha que você já teve Na vida? Ih, rapaz, é ruim Sei lá, um por show A gente faz o que? Uns... Quantos shows por ano? Uns 366 30 vezes 18 Dá Começa a conta Muitas baquetas Bom, nós estamos ouvindo Durante esse programa nós vamos ouvir As canções que estão fazendo parte Do mais novo trabalho Lançado pelo Engenheiros do Havaí É isso? É, algumas Mas esse disco A gente vai tocar umas músicas novas Ele tem quatro músicas novas E as outras são músicas antigas Tocadas no... A gente gravou na sala Cecília Meirelles E deu um tratamento mais acústico A gente vai tocar umas delas também Eu vou pedir só que você ache o microfone aqui Esse aqui Muito obrigado Porque se não... Só isso, obrigado Vamos lá Dá pra tocar? Vai ter mais perguntas Um, dois, três, três Duas palavras Como um espelho Cristas de visão Me refletem Se me quebram Cortam a respiração Duas palavras Duras palavras Como uma prisão Me beijou De fora Fora de circulação Nas alturas ao chão Um prisioneiro Um prisioneiro Uma prisão Tô dado a sonhos Como um dado em tuas mãos Entregue a vícios E crentas Às vezes rolo pelo chão Se achas bonito Quando abraço a escuridão Por um momento Eu me sinto Como um dado em tuas mãos Duas palavras Duas palavras Duas palavras Das alturas ao chão Duas palavras Duas palavras Duas palavras Duas palavras Com um prisioneiro Uma prisão Desculpa Até quando você vai ficar Fazendo o que quer comigo Até quando você vai ficar Sem saber o que quer Até quando você vai ficar Fazendo o que quer comigo Até quando você vai ficar Sem saber o que é fazer Até quando você vai ficar Fazendo o que quer comigo Até quando você vai ficar Sem saber o que é de mim Até quando você vai ficar Fazendo o que quer comigo Até quando você vai ficar Sem saber o que é de mim Até quando você vai ficar Até quando você vai ficar Sem saber o que quer fazer Sem saber o que quer Sem saber o que é de mim Sem saber Sem saber Tchau, tchau. E aí, a gente tá voltando aqui pra SBT Programa Livre, hoje com toda essa galera, aqui tá super lotado. Parece o dia 17 de setembro, aquele dia que tava super lotado aqui. Bom, quem tem perguntas a fazer aqui? Fala, garoto. Gostaria de saber dos rejeiros, como eles foram recebidos no Japão, né, que eles vieram lá recentemente, e nos Estados Unidos também, e como é que foi se o público que foi nos shows eram os brasileiros que exigem nesses países, ou não. É, pode crer, foi muito legal e era basicamente, quase que completamente brasileiros que foram aos shows. E um pessoal muito legal que tá lá trabalhando, e por incrível que pareça, a distância deixa eles mais afim do Brasil, uma garotada muito legal. Estados Unidos também foi basicamente pra brasileiros, a gente foi a rádio, falou em português, cantou em português, quer dizer, a gente não teve a pretensão de, vamos atacar o Japão. Foi um show pra brasileiros, no exílio, né, quer dizer, esse triste exílio econômico. Agora, como é que é o rock japonês? Você chegou a ter contato, vocês compraram alguma coisa, viram ou viram alguma coisa? A gente vê alguma coisa pela televisão lá, mas a sociedade japonesa, os japoneses em si, são bastante reservados. Da própria colônia japonesa brasileira, Nissei, eles têm, é um difícil entrosamento, quase que não há. A gente percebeu mais a presença do futebol como uma cultura que tá tomando conta dos japoneses. O Alcindo lá é o rei, né? Não era falar em futebol, vem aqui, porque os caras, deixa eu só, com licença, mostrar aqui, todos eles, isso é unanimidade. Não, 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 não. Isso tem incidência no grupo, o Carlos é colorado. O Carlos é internacional e eles grêmio aqui, ó. Como é que você permite, cara? O Carlos que tá passando pra primeira divisão, tem que dar uma força pro futebol que tá vindo de baixo. Certo. Vamos lá, quem tem perguntas, vai fazer aqui. Deixa nesse canto que ainda não fui, o microfone. Fala, fala, garota. Como tá andando aí? É, vocês, vocês sempre foram unidos, nunca pensaram em se dispersar, em dividir o grupo. E você nunca pensou em fazer uma carreira solo sozinho? Não. Não teria a menor paciência fazer uma carreira só. E quer dizer, não quer dizer que a gente saia pra jantar todos os dias quando não tem show, mas eu gosto de banda, eu gosto de banda, eu gosto de time, entendeu? Eu não tenho muito saco pra individualismo nesse sentido. Não, tem gente que faz carreira solo com outras pessoas. Ah, é, solo sozinho é mais radical. É só voz de violão, é isso que ela quis dizer. Fala, garota. Garota. Eu queria saber o que evoluiu nos Engenheiros do Bahia, do longe de mais as capitais até o disco novo. O que evoluiu? Acho que a gente tá conseguindo chegar mais perto do som que a gente gosta de ouvir. A gente tá aprendendo, mas a gente não mudou nenhuma ideia radicalmente, assim. Eu até acho estranho quando eu vejo bandas fazendo autocrítica depois do tempo de carreira, negando o passado, quer dizer. Isso me assusta um pouco. A gente ainda toca músicas do primeiro disco hoje em dia. Claro que a gente tá sabendo fazer a coisa, não digo que melhor, mas mais próximo do que a gente gosta de ouvir.